Muito bem, Douglas e PJ para um vídeo super rápido aqui para você que está com essa dúvida cruel. Douglas, qual roteador eu devo comprar? E eu te falo de uma maneira bem simples e fácil e prática. Eu vou te mostrar aqui no site da Amazon, mas eu vou te mostrar também no Mercado Livre. Porque a grande dúvida cruel, meu Deus, eu tenho mais de 100 MB de internet. Qual roteador eu devo comprar, Douglas? Me ajuda. Eu já troquei de roteador várias vezes, a minha internet continua lenta, continua ruim. Então se você quer resolver de uma vez por todas esse problema, fica comigo nesse vídeo até o final. Vamos lá. Como eu já falei das minhas lives anteriores, se vocês quiserem eu deixo o link na descrição, ou vocês vão na playlist escrito lives. O grande gargalo é, quando você compra um roteador aqui, 10 barra 100 normal, se você tem uma internet até 100 MB, legal, vai funcionar, vai pegar seus 90, 100 MB. Se você tiver um internet de 120 MB, você vai precisar do roteador tenha esse detalhe aqui, que ele seja gigabit, nas quatro portas, ou cinco portas se ele tiver. Eu estou com um exemplo aqui dos mais vendidos, que é o Intelbras. Eu tenho aqui, peraí, esse é o D-Link, Intelbras e TP-Link. Vou falar de todos eles nesse vídeo. Deixa eu colocar a minha câmera aqui, colocar a menor para vocês, para não atrapalhar. Eu estou no site da Amazon, mas o que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo? Que não importa o site onde você vai comprar, você vai ter que entender isso, se ele é gigabit. Ah, Douglas, eu não tenho 100 MB de internet ainda. Devo investir, se eu vou trocar de roteador agora para um roteador gigabit? E a resposta é sim, deve investir, porque roteador a gente compra para longo tempo. Então, geralmente o roteador, se ele não cai um raio, se der uma descarga elétrica nele, ele vai aguentar quatro, cinco anos ou mais. Então, se já é para investir, que invista em uma coisa boa. Aí tem esses preços aqui. Aqui é pela Amazon, mas eu vou mostrar para vocês que tem outros preços do mesmo equipamento. Esse aqui é um D-Link. Esse aqui é um Intelbras, que vende demais. E como é que eu sei para descobrir se esse Intelbras vai funcionar gigabit para mim? Você vai olhar aqui, quatro portas gigabit. 10 barra 100 barra 1000. É a primeira coisa que você tem que ver no roteador que você quer que atenda. Esse aqui é um Intelbras, muito vendido. Coloque aí nos comentários qual roteador você está usando ultimamente. Se é um desse aqui, Intelbras? Se é um D-Link? Se é um TP-Link? O mesmo processo se repete para todos. Quatro portas LAN, 10 barra 100 barra 1000. Outra aqui, uma porta 10 barra 100 barra 1000. Está vendo? Uma porta WAN, 10 barra 1000. Top demais. Uma porta USB. Então, suponhamos que eu não quero comprar esse aqui na loja da Amazon. Eu posso vir aqui e copiar e venho no Mercado Livre e colo. Por que eu estou fazendo essa pesquisa na loja da Amazon em vez de ser direto no Mercado Livre? Porque quando eu clico aqui no Mercado Livre, está vendo? Olha o nome que eu pesquisei do roteador. A gente quer achar esse roteador aqui, está vendo? Que é o TP-Link at C5W. Perfeito. Vou clicar aqui. E olha só o que acontece. Quando eu venho aqui em especificações, ele não fala. Inclusive, eu gravei uma live semana retrasada sobre isso. E não está falando aqui que ele tem as portas gigabits. Porque o grande problema que está acontecendo... Tem até o comentário aqui do cara. Quero o melhor roteador com switch para sua net de 120 ou 240 megas. Esse roteador resolveu os meus problemas. A maioria dos roteadores convencionais só chegam a 100 megas. Por que eles só chegam a 100 megas? Porque a porta lá, ele é 10 barra 100 e acabou. Por isso que ele só está alcançando 100 megas. Ele não é 10 barra 100 barra 1000. Esse barra 1000 é a parte mais importante. Então, a finalidade desse vídeo é você entender que os roteadores para mais de 100 megas de internet tem que ser gigabits. Se você entendeu isso aqui, pode fechar o vídeo. Você não vai precisar mais de detalhes nenhum. Pesquisou aí pelo qual você prefere. Se é TP-Link, se é D-Link, se é Intelbras, se é Ubiquit. Ele tem que ser gigabits. Se você entendeu isso, missão cumprida, acaba o vídeo e por aí vai. Se você quer mais detalhes, fica comigo nesse vídeo. E se você já gostou dessa ideia, deixa o like aí, por favor, para fortalecer. Compartilhe esse vídeo para que essa informação possa chegar e mais pessoas não efetuem a compra errada. Vamos lá, então. Notem que está falando no comentário do cara que comprou o equipamento. Teve até 20 curtidas aqui dele. E não está falando aqui onde eu vou comprar. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu já procurei em vários canais de compra aqui no Mercado Livre. Não está falando. Entendeu? Que ele é 10 barra, 100 barra, 1000, está vendo? Ele fala que ele atinge essa velocidade. Ele tem seis portas. Mas faltou mais detalhes. A loja da Amazon está detalhada demais. Está vendo? Ele fala que é Dual Band, que é o AC1200. Ele fala que é branco, quatro antenas, USB. Ele fala que é gigabit. Aí ele fala as portas que tem aqui. Entendeu? Uma coisa que vocês têm que ficar atentos também. Isso aqui. 59 perguntas respondidas. A classificação dele é muito alta. Está vendo? Praticamente cinco estrelas. Está vendo? 80% das pessoas gostaram dele. Então, a verdade é essa. As coisas boas, elas deixam rastro. Que é boa. Se ela for ruim, vai deixar um rastro. Que é ruim. E tem um dos campeões de venda também, que é o Intelbras, que segue o mesmo processo. Ele tem todas as portas gigabit. Está vendo? A porta WAN, 10 barra 100 barra 1000. E três portas gigabit LAN, 10 barra 100 barra 1000. Perfeito. Roteadorzão top. Entendeu? Aqui mostra os detalhes dele. E ele também tem quatro antenas. Ah, Douglas, um detalhe. Eu tenho um roteador que tem duas antenas. Duas antenas pequenas. Sei lá. Uma antena pequena. Vou colocar uma antena grande. Muito grande. Vai resolver o problema? Deixa eu até falar em grande. Deixa eu aumentar o meu tamanho aqui. Vou colocar uma antena grande. Vai resolver o meu problema? Não. Por que acontece que talvez não vai resolver o problema? Pode melhorar uma pequena porcentagem. Porque quando eu tenho um roteador com uma antena pequena, quer dizer que aquele roteador foi projetado para rodar com aquela antena pequena. Se eu coloco uma antena grande, o roteador não vai ter potência suficiente para alimentar toda aquela antena. A não ser que tenha via software lá você alterar, que é muito difícil acontecer de alterar a potência. Mas lembrando que alterar a potência, você altera o ruído. Então você diminui um pouco da qualidade. Quando ele já vem com as quatro antenas, grande, top, o cara vai melhorar muito o sinal. Mas tipo assim, é bizarro o tanto que melhora. Eu estou em um prédio aqui, é laje, fechado. Eu vou lá fora com esse meu roteador da TP-Link, o meu roteador é um desse aqui atualmente. Cara, eu vou lá fora, o sinal está cheio. É bizarro o tanto de sinal que passa mais. Isso em 2.4. Em 5.8 ele já não funciona tão bem. Não pega tão longe igual a 2.4. Então, basicamente, a informação que eu queria trazer para vocês é isso. Faça a escolha dos seus roteadores, mas não se esqueçam desse detalhe. Aí você vai escolher se você quer D-Link, TP-Link, Telbras, o BitPitch, o Microtik. O que você quiser, perfeito. Mas não esqueça desse detalhe, que é muito importante. Beleza? Lembrando que mais detalhes você vê no nosso grande treinamento. Fechamos mais uma turma. E a gente se vê na próxima. Valeu e cadê a parada para terminar o negócio aqui, meu Deus? Cadê? Sumiu. Ah, achei. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma